Uma rua sem asfalto e sem calçada incomoda moradores da zona norte de Franca. O problema lá é antigo e acontece no Jardim Luísa 2. Quem está ao vivo é o repórter Fernando Lima, ele tem as informações. São muitas reclamações do pessoal do bairro aí, Fernando. São muitas, viu, Pusti? Com razão, na verdade, viu? Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Jornal da Clube. É a rua Franca e César Pereira. O Marcos vai mostrar aí pra vocês, olha só. Não tem calçada, não tem asfalto, mas tem muito buraco. A insegurança para os pedestres é enorme. Inclusive, crianças passam por aqui no caminho pra escola. Além disso, tem muita poeira, viu? Nós estamos aqui há apenas cerca de meia hora e já incomoda muito. Imagina pra quem está aqui todo santo dia. É o caso da Joana, ela mora bem ao lado dessa rua, ela fica bem revoltada com tudo isso que acontece. Joana, tá complicado pra você, né? Boa tarde. Boa tarde tá muito demais, porque a gente já reclamou ano passado, não resolveu. Eles não jogam água, eles não fazem nada, nada, nada pra gente. A gente aqui é esquecido da turma, sabe? É só voto e voto, mas nada, sabe? Então a gente tá precisando de socorro. Olha, pela pneumonia, um atrás da outra, certo? A gente fica doente, problema de respiratório. Tá certo, Joana. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu vou conversar com o Sidney. Ele tem um comércio aqui perto e disse que até atrapalha ele. Sidney, aqui é complicado pra vocês, né? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Tranquilo. É essa questão, né? A gente tem um comércio aqui. É a poeira que você tá vendo aí, os buracos. A gente já pediu, da outra vez, a reportagem que a gente pediu também. A gente pede novamente aí pros vereadores, né? Os vereadores, o prefeito, dar uma olhadinha pra essa rua aqui. Pra ver se pode asfaltar ou não, né? Dar uma forcinha pra gente aí. E um problema bem antigo, né, Sidney? Muito antigo, Fernando. Muito antigo. Tá certo, Sidney. Muito obrigado você também pela sua participação. Vou conversar com a Cícera, que também é vizinha aqui e fica muito incomodada com tudo isso. Ô, Cícera, você mora aqui há muito tempo e sempre foi assim, né? Você tava contando. Boa tarde. Sempre. Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde. Sempre foi assim, esse poeirão. Ninguém suporta esse poeirão. Todo dia tem que ficar tirando pó. O meu vizinho também tem que ficar toda hora limpando o mercado, porque os pães ficam tudo poeirados. E é todo dia essa situação. Gostaria que o prefeito visse nossa situação e desse uma forcinha pra gente fazer um asfalto aqui. A criança vai pra escola, mãe de família, passa de noite em maior escuridão nesse buraco, perigoso até acontecer um acidente pior. Tá certo, Cícera. Muito obrigado pela sua participação também aqui no Jornal da Clube. E olha, nós, é claro, entramos em contato com a Prefeitura de Franca pra pedir um posicionamento a respeito dessa situação. Mas, infelizmente, nós não tivemos resposta. Ou seja, os moradores que sofrem com tudo isso vão ficar sem resposta alguma do poder público. Eu volto com você, Pussi. Com o tempo seco aí, sem asfalto nessa rua aí, é só poeira que levanta, incomodando bastante o pessoal da Zona Norte de Franca. Obrigado, Fernando. Obrigado. Vamos lá.